Essa semana você está acompanhando aqui no NBR Notícias a série Volta às Aulas, que mostra as ações desenvolvidas para que crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade. Na última matéria da série, você conhece o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, criado para ajudar na aprendizagem e também no rendimento escolar dos estudantes. Nossa equipe visitou uma escola na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, e mostra como o programa funciona na prática. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Frango, abobrinha, arroz e feijão. Companheiros ideais para garantir boas notas em matemática, português e tantas outras disciplinas. É isso mesmo. O que essa garotada come no refeitório ajuda diretamente no processo de aprendizagem. Palavra da nutricionista. Já tem estudos que comprovam que a criança sem fome, ela tem mais rendimento, né? Então, quando ela come e não sente fome, rende mais ela em sala de aula. Mas antes da refeição estar assim, prontinha, tem muito trabalho. O caminhão que entrega os alimentos na escola Oscar Penacino chega às seis e meia da manhã. É aí que entram em cena profissionais como a Terezinha. Ela faz parte do time de 800 cozinheiros que atuam na rede de ensino da cidade. São responsáveis por toda a preparação dos alimentos. Lavam, selecionam, picam, cortam e cozinham o que vai ao prato dos alunos. Uma boa educação, uma boa alimentação. A gente trabalha, né? Satisfeito. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foi implantado em 1955. A ideia é contribuir para o desenvolvimento dos alunos dentro e fora da escola. Não só são desenvolvidas ações de aquisição de alimentos, mas também nós promovemos ações que promovam o aprendizado nutricional. Das crianças começarem a plantar uma pequena horta, começarem a prestar mais atenção nos alimentos que estão ingerindo. Em 2015, o programa vai atender mais de 41 milhões e meio de estudantes de 156 mil escolas. O valor repassado pela União para estados e municípios por dia letivo para cada aluno depende da etapa e modalidade de ensino. Varia de 30 centavos, como nos casos do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, a R$ 1,00, caso das creches. Para este ano, está previsto o repasse de R$ 3,8 bilhões para o programa. 30% desse valor é investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Para se ter uma ideia da dimensão do programa, para atender a 66 mil crianças da Rede Municipal de Ensino de Osasco, Todo mês são adquiridas 50 toneladas de arroz, 20 toneladas de macarrão e 100 toneladas de carne. Comer bem ajuda a melhorar o rendimento aqui na sala de aula. E essa turma já está com a lição na ponta da língua. Quer ver só? A alimentação escolar é importante para uma vida saudável. E a partir do momento que você fala da boa alimentação, você tem que praticar isso com eles. Então é isso que nós fazemos. Eu acompanho eles até o refeitório. Antes disso, a gente fez um trabalho envolvendo o cardápio da escola, falando da importância da boa alimentação. E os pais aprovam o cardápio oferecido na escola. Ela chega em casa e fala, nossa mãe, hoje eu comi uma maçã. Eu falei, ai que beleza, filha, que bom que você está comendo. E eles mostram que já sabem mesmo a importância de comer bem para aprender melhor. É bom para o corpo. É saudável, faz bem para a saúde. A gente come e tem mais concentração na lição.